Depois do tiro, é tiro, puta vai tapa tu tiro, tá The Roaring Twenties E blando tu racket, cachê versus gents, dreams versus cachê, gents versus dreams Madrebo que botanhe, despoi tiro, The Roaring Twenties Porta da disposta, na primeira e tarde de dois, só no baila dreams, gents e cachê Donte e Dondo, eski, DJ Fam, DJ Pilatino e MC Chris Trick Early Bird 50 for Irregular 75, obtenível se que miembro Nandi estreno más piquete Off check a Facebook Event Page, The Roaring Twenties, New Year's Party Después de tiro, éxáquilo, noto un tiro, éxáquilo, tá, epa, garradiana The Roaring Twenties